Olá pessoal, aqui é o Papa Serra 8 Bravão, nós vamos tentar captar aqui o Lapam em 13h49 aqui no Golfinho de 8h4. Sou o Papa Serra 8 Bravão Rádio. O Papa Serra 8 Bravão Rádio, eu quero sentar. Gracias, gracias, Papa Serra 8 Bravão Rádio, eu quero sentar. O Papa Serra 8 Bravão Rádio, eu quero sentar. O Papa Serra 8 Bravão Rádio, eu quero sentar. O Papa Serra 9 Bravão Rádio, eu quero sentar. O Papa Serra 9 Bravão Rádio, eu posso sentar. O Papa Serra 9 Bravão Rádio, eu quero sentar. . . . . . . . . . E aí 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. A CIDADE NO BRASIL 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 Acesse o nosso canal. Acesse o nosso canal. Acesse o nosso canal.